Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com a matemática no concurso do Barro Branco, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para o Barro Branco. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Zero trauma? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. Barro Branco PM São Paulo. Como Aprender Matemática Parte 7. Vamos lá. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag que já viralizou? Somos Todos MPP. Se você está fechado com o Marcão, se você está fechado com matemática para passar, coloca aí no chat a hashtag Somos Todos MPP. Legal? Recadinho de sempre, né? Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar um vídeo, aqui no canal vai chegar um aviso para você. Legal? O material da aula, né? Colocamos sempre aqui na descrição do vídeo, mas o Júnior, ele facilita, né? A sua vida. A galera que está assistindo, né? O Júnior sempre coloca aqui para você no bate-papo. Então, no bate-papo, com certeza, ele já colocou. Eu vou pedir até para ele colocar novamente o material da aula para você. Zero trauma? Agora é de verdade. Caneta e papel na mão e simbora. Cochulou? Cachimbo cai. Então, fique ligado que, realmente, as aulinhas para o barro branco, né? São umas aulinhas cavernosas. Lágrimas, né? Rolam, né? Lágrimas vão rolar, com certeza. Por quê, pessoal? Aqui trabalhamos com a verdade. É o que você vai encontrar na prova. A gente olhou a banquinha, estudou e a gente está vendo que a banquinha é carneceira. Então, para você não ter uma surpresa na hora da prova, pensar que está em outro planeta, a gente está te preparando. E lá no nosso curso, a gente ensina isso, né? O passo a passo. E no final, a gente sempre troca uma ideia. Eu sempre falo do curso no final, beleza? Até para não atrapalhar zero trauma. Então, se você está interessado, fique até o final, que no final a gente bate um papinho sobre o nosso curso. Legal? Zero, zero trauma? Então, vamos lá. Primeira questão na telinha. É uma questãozinha de polinômios. Vamos lá. A FGV adora esse tipo de questão. Simbora. A equação tem como conjunto solução menos um K e W. Podemos afirmar que K² mais W² é... Vamos lá, pessoal. Vamos usar aí a soma e o produto para resolver essa questão. Numa equação de grau 3, né? Vou até criar aqui uma equação para não ter gritaria. Vou trocar uma ideia com você para não ter gritaria. Como é que a gente acha? Qual é a formulazinha? Qual é a relação que a gente usa para encontrar a soma e o produto numa equação de grau 3? Vamos lá. Anota aí se você não sabe. Vou criar aqui uma equação de grau 3. AX3 mais BX2 mais CX mais D. D... O som está ligado. Às vezes eu estou falando aqui cara, o som não está saindo. É mó loucura. Vamos lá, pessoal. Está aqui. Essa é uma equação, né? O formato padronizado de uma equação de grau 3. Como é que a gente encontra a soma das raízes, pessoal? São as relações de girar, tá? Soma das raízes. X1 mais X2 mais X3 O B e o A são os coeficientes da minha equação. Está ali a forma padronizada. Zero trauma. Agora, o produto X1 vezes X2 vezes X3 é menos C sobre A Opa, menos C não, né? Perdão, menos D É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Tá? Retificando aqui, ó. Menos D sobre A Legal? Então, essa é a formulazinha da soma e essa é a formulazinha do produto. Agora a gente vai colocar em prática. Vamos lá. Soma das raízes, ó. Quais seriam as minhas raízes? Está aqui, ó. Menos 1 K e W. Legal? Então, como ficaria ali a soma das raízes? Vamos lá? Menos 1 mais K mais W. Essa seria a soma das raízes. Isso tem que ser igual a quanto? Menos B sobre A. Aí você vai olhar aqui, ó. Quem seria o B na equação? O B seria menos 3, ó. Quem seria o A? O 2. Beleza? O B seria o menos 3 e o A seria o 2. Só que na fórmula é menos B. E menos com menos dá mais. Então, aqui na fórmula ficaria 3. Legal? Porque é menos B, ó. O B vale menos 3. Menos com menos dá mais. Então, aqui ficaria 3. 3 sobre A, né? O A vale quanto? 2. 0 trauma. Legal? Vou até colocar aqui a quantinha para você não abrir o berreiro. Menos B, ó. Ó. Isso aqui vai dar 3. 0 trauma. Legal? Marcão, mostra para a gente. Está aí. Pode pular. Eu sempre falo isso. Né? Você está aí com esses métodos ultrapassados, né? sofrendo, está nas trevas. Pula o muro. O muro está baixando. Vem ser feliz. Vem para cá. Vem estudar com a gente. Vem. Vem com matemática para passar. Aqui é tranquilo. 0 trauma. Legal? Então, vamos lá. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Se liga. Eu vou descobrir a soma de K mais W. K mais W vai ser igual a 3 meios mais 1. Por que mais 1? Quando esse cara passar para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Aí eu vou aplicar aqui, ó. O método da borboleta para achar essa soma. Soma de frações, né? Quando não tem nada, subtende-se K a 1. Como é que é o método MPP? Multiplique embaixo e cruza. Legal? Multiplique embaixo e depois cruza. Vamos lá. Aplicando o método. 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 3 vai dar 3. 2 vezes 1 vai dar 2. Método MPP, né? 3 mais 2 vai dar 5. Então, eu já sei que K mais W vale 5. zero trauma. Agora, eu vou usar a relação do produto. O produto das jaízes. Isso aí é igual a quanto? A menos D sobre A. Beleza? Então, o produto. A jaízes eu já tenho. Então, como ficaria o produto? Ficaria menos 1 vezes K vezes W. Isso tem que ser igual a menos D sobre A. O D vale quanto? 2. O A vale quanto? 2. Só que na fórmula é menos D. Então, vai ficar aqui, menos 2 dividido por 2. Quanto é que dá menos 2 dividido por 2? Vai dar menos 1, não é isso? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui, pessoal? Que menos 1 vezes K vezes W é igual a menos 1. menos com menos dá quanto? Dá mais, né? Menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1. Então, K vou até colocar aqui, né? Colocar aqui embaixo para a gente poder ter espaço. K vezes W vai ser igual a quanto? A 1. Essa mesa está bugada, hein? É o inimigo agindo. Então, pessoal, conclusão. Olha o que nós temos aqui. K mais W vale quanto? 5 meios. K vezes W vale quanto? 1. E ele está pedindo o valor de K ao quadrado mais W ao quadrado. Aí, pessoal, é o que eu falo. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Legal? Aqui no YouTube temos uma playlist gratuita para você relembrar a matemática básica. Não tem como. porque a gente vai ter que lançar a mão aqui de um produto notável. E se o aluno não lembra o que é um produto notável, ele não finaliza a questão. Vamos lá. Vou colocar aqui desse lado para você se ligar. Vamos lá. Dois produtos notáveis que você tem que ter em mente. A diferença entre dois quadrados vou até usar aqui outra letra para não confundir. Legal? Vou usar a letra E e a letra F só para ficar diferente para não confundir. A diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Estou pegando na tua mão, né? Estou te dando uma mini aula e estou relembrando aqui com vocês. E a soma aqui é a diferença entre dois quadrados. Agora vamos relembrar a soma de dois quadrados. Equivale AE mais F ao quadrado menos dois E vezes F. Legal? Você tem que memorizar essas fórmulas, essas relações. Por quê? Probleminha de polinômios sempre recai nisso. Nesse caso, pessoal, com certeza vamos usar a relação da soma de dois quadrados. Então, como ficaria ali a soma de dois quadrados? Vamos lá. K ao quadrado mais W ao quadrado. Aí você vai replicar a fórmula. Deixa até eu sair daqui porque vai cortar. Vai ficar K mais W ao quadrado menos menos Opa! É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Menos dois K vezes W. Só que a gente já tem esses caras, né? Aí é só substituir. Tudo lindo. K mais W. Quanto vale K mais W? Está aqui. Cinco meios ao quadrado menos dois vezes um. Está aqui. Porque K vezes W vale um. Aí, irmão, um abraço. cinco meios ao quadrado vai dar vinte e cinco quartos. Isso menos dois. Deixa eu arrumar aqui a bagunça que eu tenho um toque. Então, para a gente finalizar a continha, vai ficar vinte e cinco quartos menos dois. Não é isso? Aí, vamos lá. Método da borboleta. Quem não tem nada subentende-se que é um. multiplique embaixo. Ó, mesma coisa. Multiplique embaixo. E depois, ó, cruza. Aí, vamos lá. Multiplicando embaixo. Quatro vezes um vai dar quanto? Quatro. Um vezes vinte e cinco vinte e cinco. Quatro vezes dois oito. Vinte e cinco menos oito vai dar quanto? Dezessete. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar no barro branco. Vou até molhar a palavra aqui, né? Questãozinha bonita, né? Já começamos aí com o pé direito. E é isso aí, pessoal. É isso que você vai encontrar na sua provinha do barro branco. Zero trauma? Então, tá aí. Passamos da primeira questão e vamos para a segunda. Vamos lá. Ele tá pedindo aqui, pessoal, o valor da expressão. Então, pra quem não sabe, esse símbolo aqui, ó, representa o somatório. Isso aqui significa somatório. Então, a gente vai montar aí uma expressão numérica. E como é que a gente vai formar essa expressão numérica? A gente vai formar essa expressão numérica baseado nessa formulazinha que ele tá te dando, né? Nessa lei de formação 2K mais 5. Olha que legal. Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Eu sei que você já tá aí abrindo o berrego. se liga. Como é que vai funcionar isso daí? Isso daqui é uma formulazinha. A partir dessa fórmula é que a gente vai montar a nossa expressão. Ó. Significa o seguinte, que o K ele vai de 1 a 100. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai considerar o K valendo 1. Legal? Aí, eu vou pegar esse valor e vou substituir na fórmula. se o K for igual a 1, qual é o primeiro termo da minha expressão? Aí, eu vou substituir. Vai ficar 2 vezes 1 mais 5. Aonde tem K, eu coloco 1. A ideia é essa. 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Então, o primeiro termo da minha expressão seria o 7. Lembre-se, o K ele vai de 1 a 100. com certeza vai acontecer alguma coisa. Então, a gente faz um pedacinho para ver o que está acontecendo na expressão. Então, eu vou criar aqui três termos. Aí, você já vai se ligar, você já vai estar ligado no que está acontecendo. Você já vai ficar antenado a isso. Vamos lá, segura a onda aí. K igual a 2. Então, aonde tem K, eu coloco 2. Então, eu vou substituir ele na fórmula. Vai ficar 2 vezes 2, mais 5. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, o segundo elemento, o segundo termo da minha expressão seria o 9. Agora, vamos lá. Encontra aí o terceiro elemento da minha expressão. Agora, o K vale 3. Encontra aí esse cara. Vou te dar um tempinho. Vamos olhar até aqui a palavra. Não fica com medo, não. Se errar, está valendo. Somos uma família. Então, não é para ter vergonha. Estamos juntos. A gente vai até o final e no final vai dar tudo certo. A matemática é isso. É um treinamento. É um processo. Você não vai aprender de um dia para o outro. Mas você tem que tentar. Rabiscar. Mete a mão. Está aí. O K vale 3. Então, aonde tem K, eu coloco 3. vai ficar 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3, 6 mais 5. 11. Opa! Estamos diante de uma PA. Não é isso? Ó. Essa expressão é uma PA. Porque, com certeza, ela vai aumentar de quanto em quanto? De 2 em 2. O que é uma PA? é toda sequência numérica que a partir do segundo vira uma constante. Cada termo é o anterior acrescido de uma constante. Então, é uma PA. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Então, é constante. Então, essa sequência, essa expressão numérica é uma PA. como ele quer a soma? Ó, é o símbolo do somatório. Isso aqui é a mesma coisa que somatório. Então, o que ele está te perguntando aí? Ele quer o somatório desses 100 termos. Somatório. Ele quer o somatório desses 100 termos. E como é que a gente encontra a soma dos termos de uma PA? pessoal, eu preciso do primeiro e do último. O primeiro eu já tenho, que é o 7. Agora, quem seria o último? O centésimo termo. Aí, eu tenho que substituir na fórmula. Vai ficar 2 vezes 100 mais 5. 2 vezes 100 vai dar 200. Não é isso? 2 vezes 100 vai dar 200. 200 mais 5 vai dar 205. Está aqui. Legal? Então, pessoal, eu já tenho o primeiro e eu já tenho o último. Então, como ficaria a soma desses termos dessa PA? A fórmula é essa daqui. S, N é igual a A1 mais A, N que multiplica N sobre 2. Como são 100 termos, o N vale 100. Então, ficaria S100 soma dos 100. Vou fazer o somatório. É igual a A1 mais A100 dividido por 100 sobre 2. Beleza? O N vale 100. Agora, ficou fácil, porque eu já tenho todo mundo. Quem seria o A1? O A1 seria o 7, que é o primeiro termo da minha PA. Quem seria o A100? Seria o último termo, o centésimo. Aqui, seria o 205. Então, eu já tenho o A1 e o A100. agora, é só substituir e fazer a continha. S100, o A0 trauma, é igual a A1, que é 7, mais 205, que é o A100, vezes 50, porque 100 sobre 2 é quanto? 50. S100 vai ser igual a 205 mais 7, vai dar 212. Isso vezes 50. 212 vezes 50, vou multiplicar por 5, depois acrescento um zero. Vai 1, 5, vezes 1, 5, como 6. 5 vezes 2, 10. Acrescento um zerinho, vai dar 10 e 600, né? Então, o somatório, né? Vai dar 10 e 600. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C de casa. Beleza? Então, pessoal, na formulazinha da PA, o A1 e o AN já está aqui na expressão. É só você substituir. o A1 vale 7 e o AN é o A100, é o último termo, que vale quanto? 205. Legal? Então, esse Ezinho aqui, pessoal, vou pintar até de amarelo, significa somatório. Então, ele está pedindo para você somar todos os termos dessa expressão. Como esses termos estão em PA, você vai usar a fórmula da soma. por isso que usamos a fórmula da soma da PA. Essa mesa está querendo dar tibum. Depois eu vou perguntar aqui o Renato qual é da parada. Está querendo dar xabum aqui à mesa. É o inimigo agindo aqui na nossa aulinha para o barro branco. Vamos lá. Próxima questão, geometria espacial. Linda questão. Vamos lá. Uma piscina tem o formato de um prisma hexagonal regular reto com profundidade igual a raiz de 3 sobre 2. O lado do hexágono mede 2 metros. O volume de água necessário para encher 80% do volume da piscina é igual. Então, a gente vai ter que achar o volume total da piscina e depois a gente vai pegar 80% disso. A ideia é essa. Como é que a gente acha o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Beleza? Vou tentar desenhar aqui um prisma. Legal? Vou tentar desenhar aqui um prisma. Vamos lá. vou dar meu jeitinho aqui. Beleza? Vou tentar, hein? Vamos lá. Vou tentar fazer aqui o melhor que eu posso. Então, está aqui um prisma hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Vou tentar montar aqui o nosso prisma. só para você ter uma noção aí do que ele está pedindo. Legal? Tranquilão. Vou tentar fazer aqui mais rentinho. Beleza? Então, está aqui o nosso prisma hexagonal. é que não ficou tão ruim, não. Beleza? Esse é o nosso prisma hexagonal. Aí, vamos lá. Ele fala que a profundidade é igual à raiz de 3 sobre 2. Então, profundidade é a mesma coisa que altura. Então, a gente já sabe que a altura desse prisma é a raiz de 3 sobre 2. Deixa eu até colocar de vermelho para ficar mais bonitinho. Tá? Opa! Vou colocar aqui a raiz de 3 sobre 2. O lado do hexágono mede 2. Então, o lado do hexágono mede 2. Pessoal, todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Por isso que a área do hexágono regular é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Por que que eu preciso da área do hexágono? Por causa do volume. Volume é a área da base, ou seja, a área do hexágono vezes a altura. Legal? Então, volume é a área da base vezes a altura. vezes a altura vezes a profundidade que ele deu. Vou colocar até aqui o P para não confundir. O H com o hexágono que é aquele H ali de altura. Então, vai ser a área do hexágono vezes a altura. Estou chamando a altura aqui de P de profundidade. É a mesma coisa. Então, a altura é a profundidade. Legal! Já tem aqui as fórmulas que eu preciso. Agora, é colocar isso aí em prática. Lindão? Legal? Lágrimas estão rolando, né? Estou sentindo isso. Mas segura a onda. Segura a onda que no final eu tenho a solução para o seu problema. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A área do hexágono vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo eclátero. Lado ao quadrado. Qual é o lado do triângulo? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Tá? O lado do triângulo coincide com o lado do hexágono. Eu já estou sentindo tudo. É a vibração negativa. Está querendo me pegar aqui. Parece que eu estou do seu lado. Marcão, ele está falando que 2 é o lado do hexágono. Sim, só que coincide. o lado do hexágono coincide com o lado do triângulo. Por isso que é o mesmo valor. Fizeram trauma? Você está ouvindo voz. O inimigo está querendo te pegar. Se liga. Vamos lá. Está aqui. Montei a formulazinha. Só que 2 ao quadrado não é 4? Ó, facão, né? Pou, pou. Ó, passei o facão aqui. Pou, pou. Ó, passei o facão. Então, a área do hexágono ficou igual a 6 raiz de 3 metros quadrados. bom, se eu tenho a área do hexágono, eu tenho o volume. Porque o volume é a área da base, está aqui, ó, que é a área do hexágono, vezes a altura. A altura é a mesma coisa que a profundidade. Então, é só substituir. Ó, volume vai ser igual à área do hexágono, que é 6 raiz de 3, vezes a profundidade, que é a raiz de 3 sobre 2. Serol, de novo, pou, pou. 6 dividido por 2 vai dar 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, ó. Para você não abrir o berreiro, vou fazer até aqui em cima. Ó, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9. E raiz de 9 vale quanto? 3. Então, resumindo a parada, qual é o volume dessa piscina? 9 metros cúbicos. Esse é o volume da piscina. Só que a pergunta é a seguinte, ó. O volume de água necessário para encher 80% Então, vamos lá. Vou pegar aqui 80%. O que é 80%? É 80 sobre 100. Eu vou pegar 80% de 9. Legal? Vou pegar 80% de 9. Quando não tem nada é 1. Aí é só multiplicar. 80 vezes 9. Eu não estou nem simplificando para você não abrir o berreiro. Vou simplificar. Ah, pô. Vou simplificar. Vou cortar esse zero aqui. Para com isso. Pô. 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 Beleza? Simplifiquei aqui. Por quê? Se você não simplificar antes vai ter que simplificar depois. Cara, tem que aprender simplificação. Você tem que aprender isso. Tá? E aqui é o basicão que é cortar um zero. Não fiz nada de mais. Multiplicação. Multiplica em cima. Multiplica embaixo. Vamos lá. 8 vezes 9. 72. 10 vezes 1. 10. 72 dividido por 10 vai dar 7,2 metros cúbicos. Olhando lá as opções. Gabarito. Letra. Delta. Então, pessoal. É isso aí. Quer ser oficial? Quer ser oficial da PM São Paulo? Vai ter que aprender tudo isso aí. E eu já passei por esse processo. Não para oficial PM. Para oficial da Marinha. Lá no final da década de 90 eu passei nesse concurso para a escola de oficiais da Marinha. Começa lá no colégio naval e depois você vai para a escola naval. Então, passei para o colégio. Fiquei lá 3 anos da minha vida. Aprendi muita coisa. Infelizmente, não segui a carreira. Por alguns motivos. Um dia eu te conto. E, enfim. Cara, tem que estudar. Não adianta. Eu lembro, na minha época, eu não tinha muito esse negócio de internet. Então, a gente fazia... Eu entrava lá no cursinho às oito e meia da manhã e saia às dez da noite. Parecia um trabalho. Levava marmita, uma bolsa cheia de livro. Usava óculos. E a galera me chamava até de maluco, que eu estava louco. Aí o jogo virou quando eu fui aprovado. Pô, olha lá o maluco. Quando eu botei minha platina. Pá. É muito legal, cara. Então, você pode conseguir? Pode. É fácil? Não. Não é fácil. Vai ficar muito ruim. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Eu não vou mentir para você. Mas é possível. Se você seguir o método MPP, se você seguir passo a passo tudo o que falamos, fazer um investimento. Porque se você não tem embasamento teórico, pô, com certeza você está viajando aqui. Você precisa de uma teoria. Você tem que dar um passo atrás para você seguir. Como eu falei no final, eu tenho a solução. Eu tenho um curso específico. Nós criamos um curso específico para o barro branco, redondinho para você. Beleza? E para mostrar para você que tem jeito, que a gente, juntos, podemos mudar essa situação? Olha aí o depoimento da Eduarda. Assinei o curso para o Enem. Com toda certeza, foi a melhor escolha. Sempre fui péssima e tinha um bloqueio em matemática. Mas, com a ajuda de vocês, estou conseguindo mudar isso. E me preparando para não deixar o inimigo agir. Vocês são demais. Valeu muito. Então, pessoal, com certeza ela estava sofrendo aí com o Enem. Olhou um vídeo nosso aqui no YouTube e fez a ação dela. Fez o investimento. Comprou aí o nosso curso do Enem. E agora, olha, está decolando. Então, essa mudança é possível? Sim. Só depende de você. Não vai embora, porque temos mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula. Aulinha carneceira. Eu avisei isso lá no início. Falei tudo isso. Aulinha carneceira, lágrimas vão rolar, cebola no olho. Você deve estar aí. É mais. Melhor chorar aqui do que no dia da prova. Então, vamos lá. Simbora. Próxima questão. Olha isso, hein? Trigonometria. Trigonô. Estou tranquilão, tá? Vamos lá. Zero, zero, trauma. Cochilô, cachimbo cai. Vamos lá. Sabendo que x pertence ao segundo quadrante e que seno de x é 0.8, é correto afirmar que o valor de seno de 2x mais cosseno de 2x é... Já está abrindo o berreiro, né? Se liga. Olha. X pertence ao segundo quadrante. Ó, ciclo trigonométrico. Vamos lá. Vamos lá. Se a pessoa está deitada, a pessoa está com sono. Então, o eixo deitado é o co-seno. É isso aí, ó. Se a pessoa está deitada, é porque a pessoa está com sono. Ó. Então, é o co-seno. É isso aí. Se a pessoa está em pé, ó. Ó, a pessoa está sem sono. Então, é o seno... É isso aí. O eixo em pé é o seno e o eixo deitado é o cosseno. Esse cara está no segundo quadrante. Ele está aqui, ó. Se ele está aqui, qual a conclusão que a gente chega? Ó. Em relação ao seno e ao cosseno desse ângulo. A gente chega à seguinte conclusão. Que o seno de X é positivo, ou seja, é maior do que zero. E o cosseno de X é negativo, ou seja, é menor do que zero. Então, eu vou colocar até aqui, ó. Ó. O seno é positivo e o cosseno é o quê? Negativo. Isso é importantíssimo, tá? Isso aqui não é lero-lero, não. Isso aqui a gente vai aplicar na questão. O seno, se ele está no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar aqui três fórmulaszinhas que você tem que saber. A primeira delas é da relação fundamental. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. E as outras duas seriam a do seno de 2X, né? Arco duplo, né? E o cosseno de 2X, ó. Seno de 2X é igual a 2 seno X cosseno X. Cosseno de 2X é igual ao cosseno ao quadrado de X menos o seno menos o seno de quem, pessoal? Menos o seno ao quadrado de X. Então, essas três fórmulaszinhas o aluno teria que saber para poder matar a questão. Vamos lá. Eu preciso do cosseno. O seno já foi fornecido para a gente. Como é que a gente vai encontrar o cosseno? Através dessa relação aqui, ó. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. Então, substituindo, sem trocar muita ideia, ficaríamos com o seguinte. 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de X isso tem que ser igual a 1. 0,8 ao quadrado vai dar 0,64 mais cosseno ao quadrado de X igual a 1. Engole o choro e se engora, né? Cosseno ao quadrado de X vai ser igual a 1 menos 0,64. Passou para o outro lado troca de sinal. Zero trauma? Então, qual é a jogada ali? Pense em dinheiro. Subtração ali envolvendo o número decimal. Pense em dinheiro. 1 real menos 64 centavos vai dar 30 e 6 centavos. Só que aí, pessoal, ficamos com o seguinte. Cosseno ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz. O que é 0,36? É a mesma coisa que 36 sobre 100. Então, o cosseno de X vai ser igual a 6 sobre 10, né? Por quê? Raiz de 36 vale 6 e raiz de 100 vale 10. Então, o cosseno de X vai ser igual a 6 sobre 10 que é a mesma coisa que 0,6. Positivo ou negativo? Negativo, né? Negativo. Por quê? Ele está no segundo quadrante. Então, se ele está no segundo quadrante, o cosseno tem que ser negativo. Legal? Então, aqui o cosseno é menos 0,6. Deixa eu sair, porque eu vou precisar ali de espaço. Legal? Por que o cosseno ficou negativo? Porque esse cara pertence ao segundo quadrante. E no segundo quadrante, está aqui, o cosseno é menor do que 0. Legal. Agora, pessoal, tudo lindo. Eu já posso encontrar o que ele está pedindo. Por quê? Eu tenho o seno e tenho o cosseno. Está aqui, cosseno vale quanto? Menos 0,6. Agora, é só jogar na fórmula. Seno de 2x. Como é que eu acho seno de 2x? seno de 2x. É 2 seno x cosseno x. Não pode esquecer do sinal, hein? Senão, vai dar tudo errado. Isso aí vai dar, pessoal, menos 0,96. Esse é o valor do seno de 2x, tá? É só substituir aqui. É 2 seno x cosseno x. Então, descobri ali o valor do seno de 2x. Agora, vamos encontrar o valor do cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Está aqui a formulazinha. É cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Engole ao choro e se embora, né? Cosseno ao quadrado. Então, vai ficar menos 0,6 ao quadrado menos 0,8 ao quadrado. Aí, é fazer a quantia. negativo elevado ao expoente para ficar positivo. Então, menos 0,6 ao quadrado vai dar 0,36. Menos 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. 0,36 menos 0,64 vai dar menos 0,28. Legal? Vai dar 0,28. Aí, pessoal, matamos, finalizamos a questão. Por quê? A pergunta não é essa daqui? E eu já tenho esses valores. Vamos lá. seno de 2x Opa! Essa caneta tá mandraque, cara. Essa caneta aqui tá mandraque. Mas, vamos lá. O inimigo querendo agir no final da aula. Ó, seno de 2x vai dar menos 0,96 mais cosseno de 2x menos 0,28. Cuidado! Eu não tô multiplicando. Eu tô somando. Tudo isso aqui é matemática básica. Tá? Então, quanto dá essa soma aqui? Vai dar menos 1,24. Legal? Então, o resultado dessa soma é menos 1,24. Olhando ali as opções, gabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Volta logo que eu preciso trocar uma ideia com você. Já tô aqui, ó. Segura a onda. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficar aí. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Você vai poder ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Dá uma olhada se você ainda não viu. A nossa playlist de matemática básica é o nosso MAB. Tá totalmente gratuito aqui no YouTube. É um curso de matemática básica que fizemos com muito carinho pra vocês. E é aquilo, pessoal. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Beleza? Então, vamos lá. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Primeiro, eu sempre falo do curso. Então, se você está se preparando para o barro branco que já ficou reprovado várias vezes em matemática e já pensou até em desistir do seu sonho por causa disso, cara, está aqui. Estamos juntos. Está aqui. A solução para você é o nosso curso específico para a PM São Paulo. Esse é o nosso curso específico para a PM São Paulo oficial, Barro Branco. Ficou interessado? Quer ter mais informações? Cara, entre em contato com o Júnior. Ele vai colocar o WhatsApp dele no chat e também vai colocar o link do curso se você quiser clicar aí para dar uma olhadinha. Tem uma aula demonstrativa lá para você. Então, não perca essa oportunidade porque transformamos, já estamos acostumados com isso, transformar sonhos em realidade. É um processo. mas se você tiver comprometimento, você vai chegar lá. Já estive aí nessa situação e eu consegui. Eu não sou melhor do que ninguém. Apenas tive comprometimento. Eu entendi lá na minha época, na década, no final da década de 90 lá, eu entendi que aquilo ali era um processo que eu não ia aprender de um dia para o outro e que eu teria que me dedicar muito. então, se você quer ser oficial da PM São Paulo, cara, se a matemática é um entrave na sua vida, está aí a solução. Entre em contato com a gente, tá? Se você está vendo o vídeo aí depois, o telefone de contato, o WhatsApp, ele fica aqui na descrição do vídeo. Ah, Marcão, não vou fazer oficial PM, vou fazer outro concurso. Ah, deixa aí um comentário que isso aí é muito importante para a gente. Queremos te ajudar. e agora, pessoal, vamos lá, vou falar aqui das minhas redes sociais, meu Instagram, quer trocar uma ideia, vai lá, deixa um recadinho que eu vou te responder. Ah, Marcão, você ainda não me respondeu. Calma, eu vou te responder. Pode acreditar, tá? São vários alunos e eu respondo um a um. Eu respondo. Beleza? Você vai escutar lá meu áudio. É só você ter paciência. Beleza? e a semana, né? Já ia esquecendo. Da semana da matemática e do RLM. Aula 3 liberada. Então, já está com o pacote todo ali, né? Para você maratonar o final de semana. Você pode assistir a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Ah, Marcão, já assisti. Cara, faz uma revisão. Final de semana é o MPP Flix. É isso aí. Você já tem o que fazer. Você vai revisar todas essas aulas. Por quê, pessoal? Fizemos com muito carinho. Essas aulas, com certeza, vão te levar para um outro nível. o evento está sensacional. É um evento totalmente gratuito. Aqui basta você clicar no link e colocar aí o seu nome e o seu e-mail. Só isso. É a semana inaugural da tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? Então, você terá a oportunidade de conhecer. Se você participar desse evento, na última aula, falamos da tria de MPP. A tria de MPP é o que a gente tem de melhor no Matemática para passar. Compilamos nesse curso todos os nossos módulos completos e uma série de bônus. Uma série de bônus. E você não tem noção. Você não tem noção de como esse curso vai ser fundamental para a sua aprovação. Porque com esse curso você vai fazer um investimento único e vai poder estudar para vários concursos. Ah, quero fazer Banco do Brasil. Tem um curso lá de Matemática Financeira. Ah, Marcão, cai estatística básica no concurso do Banco do Brasil. Colocaram de novo. Tem um curso lá para você. Então, aonde você pensar, cara, está lá na triade. Pô, Marcão, quero fazer um concurso do TPEM. Tem um curso específico de SESP lá na triade. Então, pessoal, é a melhor opção do momento. Vá lá, dá uma olhadinha, assista as aulas que você vai conhecer a triade MPP. Legal? E agora, falamos do canal do Telegram. Legal, canal do Telegram, pessoal, é mais uma fonte de conteúdo gratuito que criamos para vocês. Três motivos para você entrar para esse canal. Vamos lá, o primeiro deles, descontos. A galera que participa do Telegram, ela tem descontos exclusivos nos lançamentos dos nossos cursos. A triade vai ter uma condição especial para a galera do Telegram. Então, se você que fala, que vive aí, mas tem um desconto, descontão, entre para o grupo do Telegram. Um outro motivo são as lives. Quem participa do Telegram, os membros do Telegram, terão acesso a uma live por semana. Infelizmente, essa semana não deu para rolar, mas semana que vem a gente volta com a carga máxima. Então, tem acesso a live e tem acesso ao resumo da aula. Está vendo todas essas anotações que eu fiz? No término da aula, a gente publica lá no grupo do Telegram. Então, entre para o nosso grupo do Telegram. Beleza? É mais uma fonte de conteúdo gratuito para você. E agora, a nossa mensagem, pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Beleza? Ninguém é mais inteligente do que ninguém, humildade, todo mundo tem condição. Basta querer. É o primeiro passo, sempre, sempre, sempre parte daí. Você tem que tomar atitude. Vários alunos chegam para mim e falam, Marcão, será que eu consigo passar? Será que eu consigo estudar todo esse conteúdo em cinco meses, em quatro meses? Cara, o que eu falo para o aluno? quem vai me responder isso é você. Eu consigo. Eu consigo. Agora, você, aí você que vai me dizer. Porque quando o aluno vem com isso, com esses traumas, com esses pensamentos, ele já está derrotado. Pô, será que eu tenho que estudar isso? Pô, Marcão, o que eu posso tirar disso aqui? Cara, já está derrotado. isso é o pensamento de derrotar. Tu nem começou a estudar e tu já quer eliminar um monte de matérias. Cara, a matemática é um processo, é dia a dia, é diário. Beleza? E pense, né? Lembre-se, melhor dizendo, pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Beleza? Não aponta o dedo para ninguém. o maior culpado das suas derrotas é você. Quando você aponta o dedo para alguém, tem três voltados para você. Então, antes de criticar alguém, cara, faça uma autocrítica, vê onde você está errando, vê se realmente você está comprometido, porque não adianta nada você estudar o vídeo uma vez e achar que já está sabendo. Você tem que revisar aquilo tudo ali e só sair do vídeo quando você realmente estiver resolvendo todas as questões sozinho. É aí que é a hora de você sair. O aluno olha o vídeo uma vez, aí com certeza ele vai ter dúvida. Só que ele não revisa, ele não tem paciência para revisar, ele já quer passar para um outro vídeo. E na prova do barro branco, cara, se você não tem uma base sólida, cara, você vai sofrer muito para aprender. Mas é possível? É. É possível. que estamos juntos nessa jornada com você. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. E amanhã tem a correçãozinha da prova da ESA. Então, você que está se preparando para o barro branco é o nosso convidado. Por quê? Com certeza essas questões também servem para o barro branco. Você pode dar uma olhadinha nessa estreia. Amanhã, às 11h15, você é o nosso convidado. Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.